Se você já fez dieta da sopa, dieta do suco, dieta da proteína, dieta da lua, dieta do limão, dieta do algodão, dieta da mastigação, dieta detox, a Gloriosa é a dieta do shake ou qualquer outra dessas dietas modinhas, você está no lugar certo. Porque hoje eu vou te dizer por que essas dietas não funcionam. Você estava navegando pela internet e se deparou com aquela dieta incrível, fácil e com um monte de depoimentos afirmando que tiveram sucesso com ela. E tudo vai funcionar, você vai perder peso como se fosse a coisa mais simples no mundo. Parabéns, você foi enganado por mais uma dieta da modinha. No curto prazo é possível que você até tenha bons resultados, mas em 6 meses é quase garantido que você vai estar no mesmo patamar que você começou ou até pior. Mas como evitar isso? Fique atento aos sinais de que essa sua dieta da modinha está fadada ao fracasso. Falta de base científica consistente e convincente. Sim, porque às vezes até tem alguma base científica, um estudo obscuro que o cara desencavou ou até mandou fazer para tentar comprovar que aquele produto dele funciona. Porém, não é nem consistente, nem convincente. Para ter esses atributos, a dieta precisa ter sido comprovada por fontes diferentes, estudos diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes. Obviamente, tudo utilizando-se de uma metodologia científica apropriada. Mais uma, falta de opções que permitam uma escolha individualizada dos alimentos que você quer ingerir. Ou seja, aqueles famosos alimentos permitidos e alimentos proibidos. Quando tem muita coisa proibida e pouquíssimas coisas permitidas, você vai ver que isso aí já não vai ser sustentável no longo prazo. Restrição extrema de macronutrientes sem uma orientação médica. É, por exemplo, aquela galera que corta totalmente a gordura da vida delas, achando que vai emagrecer somente assim. Olha, na verdade, às vezes até, para perder peso, vai funcionar. Mas sabe o que vai trazer também? Tendo esse cachorro latindo. Aquele desbalanço hormonal beleza para você, que no longo prazo vai dar um trabalhão para você consertar depois. Apelo excessivo ao lado emocional e a depoimentos. Esquecendo-se completamente da base científica. Você vê lá um monte de gente falando que emagreceu, ganhou músculo, perdeu gordura. Você não sabe onde é que aquelas pessoas vieram. Não sabe se é verdade. Não sabe se elas foram pagas para falar aquilo, aquilo. Tem um vídeo todo maneiro lá, vendendo a parada para você. Mas e por trás? A teoria científica por trás daquilo, que é bom. Assim como o apelo excessivo para autoridades. Como, por exemplo, uma celebridade. Pega uma Ivete Sangalo da vida, bota ela para falar qualquer coisa lá. E, tipo, sei lá, a pessoa tem um corpão. E, obviamente, a pessoa vai acreditar que é verdade. Ou até mesmo autoridade como um médico ou um treinador, qualquer coisa. Para passar um ar mais profissional. Mas o cara está sendo só pago para falar aquilo. Se você for estudar alguma base científica, ver, tentar ver o que tem por trás daquilo. Você vai ver que, infelizmente, não tem nada. Promessas de facilidade e simplicidade, mas nunca de sustentabilidade. Perder é fácil. O complicado é manter. Promete resultados, mas não menciona riscos e efeitos colaterais. Toda mudança drástica e rápida, principalmente, no seu corpo, vai ter alguma coisa colateral ali. Mesmo que o cara seja gordão, perca, fique bem de saúde, mas vai sobrar a pele. Então, você tem que avisar também para a pessoa que tem algum efeito colateral. Mas, normalmente, essa parte é conveniente esquecer de avisar para as pessoas que estão comprando os seus produtos. Nunca menciona a nutrição básica, os processos básicos de emagrecimento. Coisas que, comprovadamente, já foram muito estudadas e funcionam. As pessoas tendem a não fazer nem essa comparação, porque podem perder justamente o público pagante para processos que são comprovadamente eficientes, mas preferem vender aquela formulazinha mágica que vai trazer toda a solução para você. Então, se você for ser um charlatão, evite qualquer custo mencionar base científica, qualquer coisa já comprovadas, é melhor oferecer para eles aquele elizir, que tudo vai resolver os problemas deles. E, é claro, requer a compra de algum produto, seja livro, seja um suplemento, seja comida, marmita da pessoa, sei lá, qualquer coisa. Se está pegando o seu dinheiro, é porque talvez tenha alguma coisa melhor aí e de graça na internet para você fazer. Eu não vou ser hipócrita. Está lá no meu site Superdose, por exemplo, eu vendo por um valor simbólico de R$9,99 o meu e-book de nutrição. Mas eu sempre aviso que tudo o que você precisa está no meu canal, está lá no site, todos os vídeos. É só você ter a paciência de ver tudo. Se você não tiver a paciência, tem essa forma comprimida, condensada, que é mais fácil para você ver. Está tudo num lugar só, inclusive com cardápios diários. Pessoal, se vocês gostaram, por favor, deixe aquela curtida. Não se esquece de se inscrever no canal, se é a sua primeira vez aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está nessa dieta de modinha bizarra aí. Abre os olhos deles. E, como sempre, galera, valeu pelo fortalecimento.